Olha só essa coleção de bonecas que nós temos aqui no nosso estúdio. São Barbies de todos os tipos, algumas super elegantes com seus vestidos de baile, outras com algumas roupas bem mais casuais, todas, todas Barbies. Essa bonequinha foi inventada há mais de 50 anos para mostrar para uma mulher elegante, uma mulher independente, uma mulher bonita. São loiras, são morenas de todos os tipos. E lá no Shopping Iguatemi, aqui em Porto Alegre, tem uma exposição que reúne mais de 400 versões diferentes dessa boneca. O Jornal do Almoço foi até lá conferir, mas antes deu uma passadinha num colégio da capital para conversar com uma turminha de meninas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, nove, vinte e um, vinte e dois, três, vinte e quatro, vinte e cinco. A Barbie tem filhas. Gente, eu tô muito velha, a Barbie evoluiu muito e eu fiquei pra trás. Barbie grávida tem o quê? Tem uma barriga que tem imã, aí você tira assim a barriguinha dela e aí sai o bebê de dentro da barriga. Ela faz o quê? Nada no fundo do mar. É a Barbie sereia. É? É. E essa é tua? Aham. E quantas outras tu tem? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, oito, nove. Mais vinte, eu acho. Vinte? Ah, tem mais escondidas nas mochilas. Ela trouxe. Ela trouxe. Só trouxe aquela que tu gosta mais, né? Nove e cinco. Olha só, gente. Sai Barbie de tudo que é lugar aqui. O que que é isso que a gente achou aqui? Isso tudo tava dentro da tua mochila. O que que é essa Barbie? Barbie cavalo. Barbie cavalo. Dá pra educar uma menina olhando a questão da evolução da Barbie nesse aspecto do mundo feminino ou feminista? Tem como fazer esse link, essa ligação? Tem sim, porque assim, as Barbies tem de várias profissões e elas também trabalham aquela parte de, que antigamente se trabalhava de mãe, filha, cuidar de filho, bebê, tem a Barbie mamãe. Então, elas conseguem viver todo um mundo de fantasia só com os brinquedos dela ali. Eu amo a minha Barbie! Ela experimenta todas. Ela pede a Barbie professora, a Barbie veterinária. Então, ela experimenta todas elas e isso gera uma curiosidade também. Saber como é aquela profissão, do que que se faz naquela profissão. Ela acorda, vai escolar os dentes, toma banho e vai se vestir e depois vai pro trabalho. Essa faz o que? É uma bailarina. Essa é bailarina? E quem tem outra Barbie que trabalha? Tem alguma Barbie que faz? Que é jornalista, dentista, médica? Vocês gostam dessa que canta, né? Nós estamos chegando aqui neste shopping de Porto Alegre pra visitar uma exposição incrível. O mundo encantado de Barbie. O que faz desta a maior exposição de Barbies do Brasil e a única reconhecida pelo fabricante é a originalidade. O bom estado das bonecas, as roupas originais, os acessórios e também os penteados. Eu sou do tempo antigo. A história do tempo que só tinha Barbie loira, né? Eu sou. Aquelas primeiras. É. E o que a senhora tá achando de todas essas Barbies, de várias etnias, com vários cabelos? Uma maravilha. Maravilha. E eu quero ver se eu trago as netas. A gente veio de uma escola onde as meninas dizem que se espelham muito na Barbie. Eu amo a minha Barbie. Será que as noivas também? Com certeza. E a Barbie noiva é uma coisa que a gente tem desde pequena. A Barbie noiva era a mais cara, era a mais preciosa, que a gente guardava com todo cuidado por ser branquinho. E muita menina copia o vestido da Barbie noiva, porque a gente tem dos designers famosos. Esse vestido da Vera Wang, com certeza, a gente já vai ver muitas meninas e já viu muitos casamentos por aí. A Barbie foi mudando muito com o passar do tempo, mas no começo ela tava muito ligada com a alta costura francesa, com uma época de luxo, de glamour. E ela não esperava que o mundo fosse mudar tanto. Depois ela teve que acompanhar as mudanças. Pra vocês terem uma ideia, a Barbie olhava de ladinho por uma questão de recato. E ela só passou a olhar de frente aqui com a Barbie Malibu em 1971, na época da Revolução Sexual. Então isso mostra como ela é um retrato da época que ela vive, né? O cinema sempre inspirou as criações de Barbie durante todos esses anos. E uma das mais recentes é essa aqui, a Barbie Crepúsculo, onde ela se divide entre dois amores, o Edward e o Jacob. O que que tu foi ali correndo? E ah, que linda, qual foi? Me chamou atenção porque são Barbies vestidas por estilistas gaúchos. Isso eu achei muito interessante. Dá uma vontadezinha, confessa aqui pra mim, de ter uma Barbie nessas alturas. Tu sabe que nessas alturas eu tenho. Eu amo a minha Barbie! Eu tenho uma voz que fala a verdade. Eu sou uma garota como você. Barbie, 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 barbaridade. É isso que tem agora pra encerrar o J.A. Tia Barbaridade, uma ótima tarde a todos.